Estamos aqui no Festival Guia dos Quadrinhos, parceria aqui do Hora Suave, Mundo Comics e Mansão Wayne. Estamos aqui com a lenda Carlos Edgar Herrero. Tudo bom, Carlos? E você? Tudo certo. Grande prazer estar aqui conversando com o senhor. Só não cumprimento o microfone porque não tem braço. Tá bom. Você trabalhou com a Disney desde os anos 60, 69, se eu não me engano, correto? 66. Você é uma lenda para os quadrinhos da Disney no Brasil e no mundo. Uma lenda sem memória apóstola, né? Uma lenda viva. Você criou um personagem... Uma das coisas que sempre está acompanhada na sua biografia é o personagem Morcego Vermelho, né? Mais conhecido, pelo menos. Mas desenhei vários personagens. Sim, você desenhou tanto Zé Carioca, Pato Donald, Peninha... Pato de Patinhas, Peninha, tudo, né? Falando do Morcego Vermelho, a gente tem o site sobre Batman e sempre me chama a atenção quando eu vejo essa influência do personagem e outros personagens em outros universos. O universo Disney tem um personagem que é baseado, de certa forma, no Batman, né? Um pouco claro até. Como que era a sua influência com esse personagem, com o Batman? E por que você escolheu ele para ser usado num personagem de Patópolis? Porque ele é... Como eu diria? Ele é dispersivo, altruísta e sem noção. Tanto que todos os morcegos que eu desenhei, eu sempre me baseava numa figura. Por exemplo, tipo o Drácula, do Bram Stoker, né? Tipo o Frankenstein, sabe? Aquele gesto de... Como fala? De puxar a capa assim, né? Quem fazia isso era o Drácula do cinema. Dentro do cinema não colorido. Preto e branco, né? E todo mundo gostava do cara, pô, sabe? Então eu me... Os gestos. Eu me baseei nesses personagens pra colocar no peninho. Como você ganhou ele. Muito bom. E esse personagem, ele ganhou o mundo, né? Ele chegou até a aparecer em equipes de super-heróis da Disney na Itália. E aparecer... Teve o bonequinho, né? Que foi lançado lá numa estátua pela Planeta Agostini. Isso, né? Isso. Chegou ganhando autoridade, né? Primeiro porque é feito no Brasil. A ideia ser brasileira, que isso acarretou na criação de outros personagens baseados em personagens como o Jim das Selvas, o Tarzan, o mocinho do Faroeste, que é o Pena Kid, né? Pena Kid, sim. É, e o mais conhecido é o Morcego Vermelho. E depois o Zé Carioca chegou a virar um Morcego Verde também. Isso foi uma coisa premeditada? Foi coincidência? Foi casual. Não foi pensado? É, precisava de um super-herói na Vila Churupita. Ele foi lá, pegou um óculos velho, pegou um gorro de meia, uma capa e pronto, é. Muito bom. E hoje em dia ele está lá tendo aventuras com o Super Pateta, com todos os personagens do universo Disney, né? Mas ele tinha uma revista própria, né? O Morcego Verde. O Morcego Verde. É, na revista do Zé Carioca tinha sempre alguma historinha dele também. Como a gente fala, e você continua fazendo ilustrações às vezes para a Disney, principalmente no Brasil, né? Para a Disney é muito eventual. É isso em função do mercado, né? Eu faço mais ilustrações nos meus livros, sabe? Livros de outro autor. É ilustração editorial. Ilustração principalmente para livros. Quadrinhos, você tem outros trabalhos que você envolve nessa linha? Quadrinhos não, não tem, porque você pode ter ideias para fazer quadrinhos, mas você não tem onde colocar. O mercado está muito ruim. E um trabalho seu que está sendo publicado agora novamente é esse manual do Zé Carioca, né? Que está aí do nosso lado. É um material que você fez nos tempos áureos da Disney, na Abril, né? E como é ver seu trabalho? Eu jogava bola já, né? E como é ver esse trabalho sendo relançado novamente, tanto tempo depois, para um novo público? Nossa, é que foi um trabalho de qualidade, não é, não é? Claro, sem dúvida nenhuma. Pode ter uma terceira republicação. Sei lá, vai depender do que eles quiserem fazer com o mercado. Jogar no mercado alguma coisa, não nova. Mas, sabe, uma lembrancinha, uma recordação, né? Eu acho muito legal ver um material nacional de qualidade sendo lançado lado a lado com a republicação de materiais do Cal Barks, por exemplo. É um material que está sendo colocado na prateleira junta. O mesmo público que tem interesse pega também o material nacional. Alguns, né? O Cal Barks, Paul Mullen, sabe? Mas é principalmente o Cal Barks. Eles republicam à vontade aquilo lá. E a pessoa continua comprando, né? O Cal Barks é uma lenda também, né? Para fechar, a gente tem muito... A gente tem um site sobre Batman, né? Principalmente, a gente fala de quadrinhos de super-herói pra caramba. E existe muita gente que só lê um gênero, né? Só lê super-heróis ou só lê mangá. Você tem algum recado para quem nunca leu Disney? Se aventurar nesse mundo? Quer um... Porque existe um público com três letras. Leia. Leia. É. Fica aqui o recado do Mestre Carlos. Muito obrigado. O Brasil, o meu amor, terra de nosso senhor.